O Ministério Público Federal denunciou o ex-prefeito de Mirassol, José Richi Jr., pela dispensa de licitações para beneficiar a empresa Demop Participações, comandada pelo Grupo Escamate de Votuporanga. O relatório também aponta superfaturamento e desvios de recursos públicos. Segundo o documento, os crimes aconteceram durante um contrato emergencial para a reconstrução da ponte do córrego Piedade, em 2010. As irregularidades foram confirmadas durante a Operação Fratelli. A investigação acusa membros do Grupo Escamate de comandar uma organização criminosa de fraudes em licitações. A perícia concluiu que a empresa passou um orçamento exatamente no valor autorizado pelo Ministério da Integração Nacional e estimado pela Prefeitura de Mirassol. Os peritos também concluíram que houve superfaturamento de quase 20% do custo da obra. A advogada do Grupo Escamate disse que a empresa ainda não foi intimada sobre essa denúncia e que vai apresentar uma defesa. O ex-prefeito de Mirassol, José Ritt Jr., não foi encontrado para comentar essa denúncia.